Oh meu imenso Brasil, Brasil, bem ou mal você é meu país Eu te adoro e te quero feliz E a tua grandeza me faz renascer Ah, essa certeza de que custe o que custar Nosso dia vai chegar Agora, mais que nunca, mais que nunca Eu quero vida pra São Paulo não parar Agora, mais que nunca, mais que nunca Eu quero vida, eu quero continuar Sou operário, empresário, eu sou labrador Na capital ou pelos campos do interior Sou retirante, imigrante, sou a multidão Eu sou São Paulo e pra São Paulo dei meu coração Eu sou colheita, sou fartura para quem plantar Eu sou concreto, sou progresso, não posso parar Eu sou indústria, sou estrada, eu sou construção E cada obra tem um pouco do meu coração São Paulo é Paulo porque Paulo é trabalhador São Paulo é Paulo, é maluco esse senhor São Paulo é Paulo porque Paulo é trabalhador São Paulo é Paulo, é maluco esse senhor Sou essa força de noite, eu não canso não Dessa nação, uma gigante com as minhas mãos Sou essa gente que trabalha e liga mais de mil Eu sou São Paulo, coração desse Brasil São Paulo é Paulo porque Paulo é trabalhador São Paulo é Paulo, é maluco esse senhor Ah, um caminho a trilhar, uma estrada a percorrer Por um Brasil mais forte a gente faz acontecer O poder maior está em nossas mãos A coragem e garra em nosso coração Desejamos força ao nosso capitão Que quase perdeu a vida em serviço da nação Um Brasil livre e seguro Mais justo e mais feliz É assim que o povo diz Bolsonaro Ordem e progresso pro meu país Um futuro mais feliz Bolsonaro Eu não abro mão dessa mudança Tá brilhando a luz da esperança De onde eu vim Só deixei amigo De onde eu vim O povo quer que eu volte De onde eu vim É grande a esperança Homens e crianças Tem mais vida pra viver Ah, um pequeno Brasil Que triste é feliz E pode se espalhar A mim, ao meu país Amém, amém Amém pro meu país Amém, amém Por isso eu vim pra essa luta Eu vim de peito aberto Vim pra mostrar o caminho Que vai dar certo Pra mudar esse país Pra essa gente ser feliz A mim, pro meu país 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 A mim, pro meu país